ao vivo mais uma vez quarta-feira 21 de julho para receber hoje meu amigo Eduardo Surur para mais uma conversa aqui na série de lives do arte fora do museu esperando só a galera entrar esperando na verdade o nosso convidado entrar aqui a gente começa o nosso bate-papo lembrando toda quarta feira 18 horas sempre alguém diferente alguém legal falando de arte urbana e hoje depois esse papo aqui vai para o YouTube vai para o Facebook você pode revê-lo aqui vira um podcast também enfim algumas saídas é desse conteúdo rico que a gente tem feito aí quase 50 lives já desde o ano passado para conhecer mais também do projeto arteforadomuseu.com.br deixa eu dar um toque no Edu aqui e aí a gente já começa mas é isso gente quiserem mandar perguntas fiquem à vontade anoto elas aqui anoto não né leio conforme elas aparecem aqui na tela essa quarta-feira friozinho mas aqui dentro de casa está quente é isso arte fora do museu desde 2011 mapeando arte urbana falando com artista fazendo conexões redes incentivando a arte urbana incentivando a transformação da cidade através da arte gente convite novamente conheçam arteforadomuseu.com.br para ver o que a gente vem fazendo aí para ver um mapa das artes que a gente mapeia arquitetura escultura murais e grafites street art roteiros perfis dos artistas as outras lives você encontra no arteforadomuseu.com.br sejam bem-vindos pessoas que estão entrando já já ele está aí no ar comigo deixa eu até aproveitar enquanto ele não entra dar uma olhada em dar um teaser para vocês aqui do das próximas lives e também de quem a gente já que já passou por aqui legal lembrar vamos lá só confirmar quem é semana que vem é o Luiz Eduardo do Instituto de Arquitetos do Brasil o dia 4 de agosto a gente tem o Ivan Borges Salles advogado para falar um pouco sobre legislação e depois a gente tem o Negrito um grafiteiro também que vai trocar uma ideia com a gente que é com a gente que talentosíssimo todo mundo na verdade que passa por aqui hoje a live de número 46 é estamos andando Eduardo Surur o convidado de hoje o convidado de hoje é o meu amigo Eduardo Surur como é que você está meu caro tudo bom Felipe tudo bem me ouve me ver bem ouço quase bem e te vejo ótimo pera só um segundinho vou só arrumar o carregador aqui eu já volto em dois segundos se eu não arrumo isso aí eu ia cair no meio da nossa live cara prazer hein meu falar com você novamente retomar aí os papos pós pandêmico ou durante a pandemia né na verdade eu te enrolei hein ah imagina cara eu te entendo super eu na sua situação também ia falar a mesma coisa mas é isso a gente tem uma parceria de longa data já aí também né desde 2013 já quase oito anos aí que a gente se conhece que nossos caminhos se cruzaram aí pra quem não sabe a gente fez um projeto junto né pro Google pro Google como é que era o nome do projeto? São Paulo Street Art o Street Art do Google é isso e aí o Art Fora do Museu fez uma parte da curadoria o SHN a outra parte e o Edu a outra parte também a gente começou ali a nossa relação e a gente de fã a gente vira amigo né dos caras isso é bom acabar se inspirando e quem sabe criando junto né pra projetos aí pela frente esse é o plano sim temos no horizonte temos temos a gente faz uma outra live quando as coisas saírem mas cara antes de mais nada valeu mesmo aí ter aceito o convite desculpa ter enchido o seu saco pra fazer a live mas acho que vale a pena agora que você saiu da toca a gente aproveita exatamente é a primeira vez que você fez o convite eu fui bastante sincero eu tava tava bastante impactado com a com a pandemia e com os protocolos e e eu fiz uma eu entrei num num processo aqui dentro do ateliê de introspecção eu travei socialmente eu fiquei comigo e comigo mesmo e isso trouxe uma série de de condições novas no meu cotidiano que foram muito importantes que a gente vai falar agora durante nosso sim sim mas mas sempre lembrando de você sempre falando qualquer hora ele vai me procurar pois é eu te procurei por outras coisas né mas aí a gente acaba aproveitando mas Edu de novo valeu cara obrigado aí a gente tem começado essas conversas perguntando como é que você está cara tipo é isso né faz um ano e meio aí de pandemia afetou a vida de todo mundo é difícil conhecer alguém que não foi afetado até de perder pessoas próximas né é eu queria que você contasse como é que você tá pessoalmente se você tá bem e como que essa pandemia já tem meio que uma resposta olhando pro seu cenário aí né que eu sei que é o fruto um pouco do dessa introspecção que você teve né mas como que esse período de isolamento afetou o seu trabalho também eu eu sempre tive uma grande dificuldade em separar as fronteiras entre arte e vida entre a minha condição como pessoa e a minha condição como profissional artista essa essa dificuldade de definição de fronteiras o que no começo era um grande problema pra mim né pra construção de repertório definir quem eu era de fato não só como um indivíduo mas como um profissional que atua socialmente hoje é um trouxe os resultados da minha carreira artística da minha trajetória e durante esse processo que eu tive na pandemia eu sempre busquei e isso vem já de longa data no momento que você toma a decisão de ser artista você tem que ter isso bastante firme em algum lugar dentro de você eu costumo muito falar uma frase ninguém vai te pedir pra ser artista ninguém vai te pedir pra pintar essa decisão tem que ser sua lá no íntimo e depois isso ganha uma energia e toma conta do espaço ao seu redor e eu sempre busquei nas situações de dificuldade que eu enfrentei pessoalmente profissionalmente um aspecto positivo um local onde eu pudesse me amparar e dessa forma transformar uma situação de dificuldade em alguma mudança que fosse significativa importante pra mim com a pandemia não foi diferente o meu grande fluxo de trabalho e de energias eram as intervenções urbanas durante duas décadas eu vim atuando como um artista independente fazendo ocupação no espaço público de São Paulo de outras cidades fora do Brasil também e isso acabou eu tinha uma agenda definida no ano passado que caiu o que aconteceu nesse momento eu passado um período rápido de confusão porque a gente é como onça pintada tem que tomar decisões rápidas a gente não pode ficar esperando muito voltei pro ateliê e dentro das minhas origens porque as pessoas sabem pouco agora sabem um pouco mais por causa dessa série da natureza plástica que a gente vai falar aí durante a nossa conversa mas a minha formação é uma formação acadêmica e eu descobri na pintura a poética as primeiras pistas que definiram a minha carreira como artista eu trabalhei com pintura nos anos 90 nos anos 2000 durante os anos 2000 existe essa transição do plano bidimensional eu destruo a parede e consigo entender o espaço público como uma plataforma de trabalho tridimensional eu assumo todas as linguagens ao mesmo tempo de certa forma com a intervenção eu posso fazer um trânsito livre entre as linguagens de pintura escultura instalação performance vídeo eu começo a trazer meus amigos num processo de trabalho maior e a partir disso clima seco né gente seco estamos precisando de chuva de água desculpa imagino bom a partir desse movimento é de 20 anos de intervenções a pandemia dá um break nisso e eu volto pro ateliê e descubro nas minhas origens no meu início de carreira o caminho que me daria capacidade força de continuar trabalhando como artista mesmo sem ter o meu maior potencial que é esse são os espaços públicos e as intervenções urbanas e eu volto a pintar eu começo a pintar no começo da carreira eu pintava compulsivamente oito dez horas por dia confesso que hoje eu já não tenho essa energia mas eu começo a pintar e a partir do universo da pintura eu me reencontro e supero essa dificuldade da pandemia eu fiz duas intervenções de porte menor aqui no espaço público uma delas foi aqui no ateliê que se chamava cura que era uma grande pintura instalada na arquitetura do prédio era uma cruz vermelha que tinha um simbolismo para mim muito forte porque o ateliê sempre foi um lugar de presença e fortalecimento espiritual e de trabalho tudo misturado como eu falei aqui no nosso início e a partir dessa intervenção eu prestei uma homenagem aos profissionais de saúde naquele momento que estava bem difícil e obscuro da pandemia aqui no Brasil e nesses intervalos eu comecei a abrir as telas abrir os tubos de tinta e pintar de novo então foi dessa maneira que eu venho conduzindo todos esses meses de isolamento e não nego que sempre que possível eu escapo para a natureza na natureza a gente tem a possibilidade também de se reconectar com elementos essenciais no meu caso quando eu volto para a cidade eu volto reenergizado desses encontros com a natureza com o mar eu gosto de surfar e eu fui tocando assim o meu cotidiano entre algumas escapadas para a montanha e para a praia muito tempo com a minha família graças a Deus aproveitei esse período para estar mais próximo da minha família porque artista trabalha e trabalha muito isso é bom é bom você frisar isso daí porque você deve ter ouvido muitas vezes sou artista mas você trabalha com o que parece que como se ser artista não fosse um trabalho suficiente essa relação nós somos guiados pelo Espírito Santo isso você incorpora daí eu uso você a ferramenta na verdade para criar arte pô Edu mas é cara eu sou um fã você há muito tempo assim você falou do seu ateliê o seu ateliê para mim ele é quase um farol ali vou talvez até usar de poesia aqui para falar do que representa para mim porque assim o seu trabalho é esse trabalho de intervenção urbana muito forte impactante acho que a arte em geral mas a arte urbana tem esse essa função esse papel de provocar alguma coisa na cidade e falar assim cara o que está acontecendo aqui como que quais são esses signos que estão sendo reinterpretados e você faz isso de uma maneira brilhante sei lá pode elencar daqui a pouco os trabalhos seus que lidam com isso mas eu sempre que eu passo do outro lado da Marginal Pinheiros eu olho ali o seu ateliê e eu consigo é como se eu conseguisse a cidade está lá do outro lado mas a partir da ter uma cabeça pensando ali dentro que ele está tentando mudar um pouco a cidade é como se fosse um como se você fosse um vírus ali sabe que estivesse espalhando pelo resto da cidade seus pensamentos acho que um vírus talvez não seja vacina pode ser melhor vacina pode ser melhor melhor analogia é a vacina mas é isso o seu trabalho eu consigo ver de longe nem todo mundo consegue reparar porque é isso acho que tem muito também uma coisa que a gente aprendeu no Norte Fora do Museu é que as pessoas andam na cidade e não prestam atenção na cidade não olham ao redor entra no carro trabalha trabalha escola agora que a pandemia até mudou um pouco essa rotina mas as pessoas não olham ao seu redor e quando tem uma intervenção sua isso que eu acho muito legal que a sua intervenção ela não é discreta a sua intervenção é tipo olha aqui o que está acontecendo vamos pegar o exemplo clássico seu que é as garrafas PET na Marginal não é uma garrafinha é uma mega garrafa que está no meio da Marginal que te faz questionar sobre o lixo que passa ali então acho que o seu trabalho tem essa escala escala não às vezes nem tanto na dimensão do trabalho mas a escala de alcançar muita gente de uma forma muito eficaz assim acho que você vai muito na veia ali com coisas é isso eu posso dar o exemplo da garrafa PET mas em escalas menores sei lá os mergulhadores ali do Rio Pinheiros então acho que são coisas que provocam realmente essa repensar a cidade você tem muito isso no seu trabalho é dentro dessa dentro desse diálogo que você propõe eu acho importante a gente falar sobre essa questão da escala que escala é essa qual que é a escala do artista porque não basta você fazer coisas grandes para ser bom ou chamar atenção muitas vezes você faz coisas grandes que não conseguem tirar o público da anestesia eu concordo com você a cidade tem uma dinâmica tem uma urgência que faz com que nós seres individuais transitem nesse cotidiano de uma maneira muito acelerada a gente já nem presta atenção nas coisas que acontecem porque a gente tem uma meta a gente tem um lugar para chegar a gente tem alguém para conversar a gente tem que resolver um problema ou tem que trazer alguma situação nova para a nossa vida mas a arte está aí para desacelerar um pouco esse processo e fazer você se reconectar com essa paisagem tão distorcida e que tem tantos erros urbanísticos que podem ser explorados e é aí que entra o meu trabalho sempre nesses erros urbanísticos que de alguma forma vão tirar você da anestesia que a cidade provoca você tem a capacidade de se reconectar por alguns momentos e com sorte gerar reflexão porque eu digo também isso se você é um artista a primeira coisa que você tem que ter como estratégia é apreender o olhar do público e depois vem o momento da reflexão que é aquele momento de sorte que você consegue fazer a pessoa se tocar de novo observar o seu entorno de uma maneira diferente porque como eu disse o artista não é um espírito santo é um personagem absolutamente normal só que ele enxerga a realidade de um outro ponto de vista um deslocamento de olhar que pode ser suficiente para fazer que você também enxergue essa realidade de uma outra forma essa realidade cansada essa realidade batida uma cidade rica como São Paulo com os rios poluídos com viadutos com concreto com poluição violência mas é nesses lugares que o artista tem que entrar ele tem que penetrar nesses erros e buscar uma situação criativa que devolva esse olhar reciclado para o espectador as garrafas PET lá no Rio Tinhete elas tinham uma escala monumental era um grande projeto foi uma grande obra que aconteceu em 2008 e aí eu volto para o início da sua da sua questão de escala o artista não é aquele que tem a capacidade manual de fazer as coisas o artista é o personagem da ideia ele é o grande protagonista conceitual eu não tenho eu Eduardo Surur não consigo fazer uma escultura de 20 metros mas a minha ideia projetada na sociedade sim consegue atrair outros profissionais consegue fazer um movimento no sistema em que essa escultura vai acontecer ela vai existir no caso das PET então você tinha vamos pensar numa cebola essa primeira camada que você enxerga é a questão da reciclagem dos resíduos como é que a gente pode aceitar passivamente um rio Tietê cruzando a nossa cidade daquela maneira poluída décadas diversos erros ao longo do tempo que causaram essa paisagem que a gente recebeu né Felipe a gente tem a mesma idade é eu acho que tem a questão da promessa também eu acho que o rio Tietê a gente se acostumou com o rio sujo cara não é pra se acostumar com o rio sujo não e aquela promessa falou assim não em 10 anos sei lá quantos governadores já falaram que o rio ia se resolver num período de vida que nós quando crianças já ouvíamos isso e tipo nada mudou não exatamente a minha grande inquietação é essa nós já estamos acostumados com isso quem está passivo problema dele quem está ativo tenta fazer alguma coisa mas a minha grande inquietação é de que essa passividade não seja transferida para as futuras gerações não dá pra gente acreditar que as próximas gerações vão olhar o rio de uma maneira aceitável que entenda aquilo como uma realidade aquilo não é uma realidade aquilo foi uma realidade alterada pelos erros do passado e a gente tem que repor bom agora o governo está com uma grande promessa de recuperação do rio pinheiros é um projeto grande de grandes investimentos mas não vamos falar de governo vamos pensar agora na camada mais profunda dessa cebola que acho que encerra um pouco aquela questão da escala a obra boa não é a que tem a grande escala é a escala da ideia do pensamento do conceito é o do cheiro desculpa te interromper até Edu mas quando eu falei escala eu até falei assim você trabalha com escala na materialidade do trabalho mas assim a escala que eu estava tentando dizer não você colocou bem você falou não era material não exatamente não é uma conexão é uma constatação da sua visão de escala essa escala é mais profunda então no caso das pets você tem ali a minha grande mensagem nessa obra que você mencionou é como reciclamos o nosso olhar como é que a gente recicla nosso olhar como é que a gente acorda e vai propor para nós mesmos um cotidiano uma rotina diferente da que a gente teve ontem que esforço é esse que a gente tem que fazer aquelas garrafas aquelas esculturas no talude de concreto para mim desde o começo desde o dia que eu parei minha moto e desci sem poder porque eu faço muita coisa que não pode para darem certo as coisas desci naquele talude e de repente a marginal silenciou porque quando você vai lá para baixo os carros não fazem barulho e você entra numa outra dimensão num outro lugar que não é um lugar agradável mas desde essa situação até você elimina uma poluição só só a sonora o resto está lá é o resto os restos é exato os restos e resíduos Edu uma curiosidade minha eu sei que essa relação sua com a natureza transforma muito o seu olhar e é quase a grande inspiração do seu trabalho acho que você como um cara que gosta da natureza que eu sei que você vai para a praia bastante você tem essa relação com a água muito forte de surfar e de morar o seu ateliê em frente a um rio muitos dos seus trabalhos se passam no ambiente aquático ou em volta dele você lembra da primeira vez que você se deu conta dessa sua relação com a água e a arte? a gente poderia a gente poderia acreditar que foi com os caiaques no rio Pinheiros essa relação com a água eu tive antes de me tornar um artista desde adolescente gosto de água sempre gostei de estar surfando essa mudança de perspectiva que hoje eu tenho como artista talvez eu não tenho essa resposta mas talvez tenha nascido uma possibilidade vendo a praia do outside é a mesma coisa do banhista que olha o mar o surfista olha a praia lá do fundo do mar e aí quando eu voltava para São Paulo para o meu ateliê que fica em frente ao rio Pinheiros era muito profundo esse impacto de sair da mata atlântica de uma água limpa do oceano e encontrar o rio Pinheiros na minha frente que estava tão próximo mas você não pode ter nenhuma relação naquela época não tinha ciclovia não tinha nada então essa essa distorção era muito forte e depois da minha primeira intervenção urbana que se chama Acampamento dos Anjos a próxima obra em que eu coloquei muito esforço e energia foram os caiaques que era justamente simbolizar esse esse cara que está olhando o rio Pinheiros quase todos os dias do ateliê mas não podia não podia entrar na água então quem entrou na água no meu lugar foram os caiaques os manequins de plástico o interessante dessa intervenção foi a estratégia de instalação dela que eu pus sem caiaques em um dia e a cidade amanheceu de uma outra forma de um dia para o outro milhares de pessoas tiveram que olhar um rio invisível como diz o Paul Klee a arte não torna a arte não é a esqueci a frase do Paul Klee mas já vou lembrar arte não torna as coisas visíveis antes ela traz o invisível mas era mais ou menos isso estava tudo lá só que a gente não via mais e os caiaques mostraram abriram uma espécie de portal em que o rio voltou a ser navegável dentro de um universo artístico é isso é o poder transformador da arte voltando ao trabalho da escala é uma uma pequena intervenção você já mudou totalmente o contexto do rio você traz de volta um passado que nem é tão distante assim acho que tem o valor artístico mas acho que ele carrega também esse valor transformador provocador que acho que a boa arte acaba fazendo isso é difícil você falar de boa e má arte mas eu gosto dessa arte que acaba mexendo com as pessoas e transformando você tinha falado agora de pouco até do papel do artista eu acho muito legal às vezes é isso você vai numa exposição e você não lembra de 80% da exposição mas se você lembrar daquele quadro que te afetou de alguma forma e se lembrar dele daqui a um mês dois meses esse artista já cumpriu o seu papel ele mexeu com alguma coisa e no seu caso não é que você está mexendo só com as pessoas você está mexendo com a cidade é ressignificar o rio com uma atitude é isso é pequena se você for ver o tamanho dela sim as intervenções urbanas elas têm duas situações estratégicas que o museu não te dá a primeira é que o público quando vai ao museu ele já vai determinado a receber uma informação ele está indo receber alguma carga dentro daquele espaço institucional na intervenção não na intervenção você coloca num cotidiano uma situação de reflexão ou seja você pega o espectador de surpresa você cria aí uma possibilidade maior de impacto de gerar um curto-circuito que traga um pensamento que ele não tinha a segunda coisa é a dinâmica da cidade no museu você tem o controle absoluto da situação na intervenção urbana não quantas vezes eu fui surpreendido pelo próprio trabalho e é aí que eu fico mais interessado nós como profissionais sempre estamos muito preocupados em manter o controle da situação mas é justamente na perda de controle que a gente pode ter os melhores resultados eu posso citar os próprios caiaques eu instalei os caiaques com umas poitas no Rio Pinheiros imaginando uma composição mas aí veio uma chuva muito forte alterou toda a obra e fez um mapa de lixo as pessoas imaginavam que eu tinha feito aquilo eu falei mas isso é impossível a gente tem toneladas e toneladas essa obra na verdade foi feita por nós por cada um que jogou cada um que jogou um lixo ali ajudou a fazer a obra e essa perda de controle que te dá um susto porque você sai da zona de conforto depois acaba virando um grande resultado um grande resultado de trabalho pessoal Oi Edu deixa eu já aproveitar aqui que a gente tem uma hora de conversa que também não vou tomar muito do seu tempo eu tenho também outras reuniões saindo dessa daqui e eu queria abordar várias coisas o seu trabalho é muito amplo dá pra gente falar só de uma coisa durante uma hora só mas eu quero fazer render aqui a Ana Karina ela escreveu assim ela está realizando a releitura opa ela está realizando a releitura de obras de arte com o uso de sacola plástica com os alunos dela nos inspiramos em seu trabalho então vamos falar já do seu último trabalho que acho que isso eu achei muito engraçado o trabalho do Edu é muito gratificante é muito gratificante eu tenho recebido uma forte demanda de escolas para poder compartilhar conhecimento transferir informação conversar com os alunos com os professores e essa série atual que eu estou desenvolvendo que se chama Natureza Plástica que é a representação contemporânea de grandes obras da história da arte só com plástico só fragmentos de plástico aqui atrás a gente tem a noite estrelada do Van Gogh e o retrato de Dora Mar o trabalho do Picasso tudo com sacola plástica e isso começou durante essas intervenções que eu fazia nos rios e nesses lugares da cidade sujos eu fui recolhendo os plásticos e depois comecei a recolher nas calçadas e foi gerando lentamente um processo de pesquisa em que eu criava as imagens no início muito simples só com sacola plástica e para minha surpresa algum por causa da mídia e dos veículos de comunicação que difundiram essa obra essa série algumas escolas começaram a fazer espontaneamente essas atividades com os alunos que legal e foi muito interessante olha tem alguém perguntando do Grito grande firma o Grito não está aqui na sala mas está aqui no ateliê do MUNC foi uma das obras que deu mais trabalho de produzir e voltando um pouco para essa essa questão do conceito dessa série a provocação que eu faço é o plástico que você joga fora é o plástico que eu consigo ressignificar por meio da arte e devolver para a sua casa essa reenergização que eu falo que o artista tem em relação aos materiais só para quem não conhece é isso esse trabalho foi engraçado que a gente estava com outras conversas paralelas mas o vídeo acabou circulando em vídeo de Whatsapp veja que o artista é incrível a primeira vez que eu vi eu vi que era seu mas depois eu recebi e parecia muito sei lá essas coisas parecia não eram esses virais de Whatsapp que acabou circulando muito esse trabalho mas cada uma dessas cores que existem ali no quadro é uma sacola daquela cor correto? sim eu não faço manipulação eu não faço manipulação de pigmento é o plástico que vem é a cor da indústria é a cor da indústria e as sacolas isso que é muito maluco porque olhando daqui você fala alguém que não saiba você fala que é uma pintura você fala beleza é uma pintura mas vendo de perto você consegue identificar que é isso são os plásticos cara que trabalho como é que você organizou isso daí você pegava tipo parte do saco verde escuro verde claro tipo quantos tons quantos tons de coisa você acha? São Paulo é uma cidade incrível a gente tem se a gente pesquisa aqui a gente pode encontrar tudo tá certo que durante esse período de pandemia fica mais difícil você chegar mas se você procura você acha aqui as coisas em São Paulo e o plástico infelizmente tá em todos os cantos do planeta em todas as esquinas você encontra um plástico e a partir disso eu consegui criar uma grande paleta de cor eu gosto de brinhar eu gosto de provocar as pessoas da seguinte maneira se Van Gogh existisse hoje Monet Picasso esses mestres da história da arte que eu me inspiro e agora eu tô fazendo será que eles pintariam com tinta óleo ou com plástico eu troquei a paleta de cor eu deixei as tintas e os pincéis e agora eu manipulo fragmento de plástico com ferramentas e pinças e outros objetos que foram sendo construídos e criados conforme a necessidade mas é maluco a quantidade de cores de plástico que existe porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso mas tem uma questão interessante também da técnica que você compõe com layers de plástico ah você coloca um em cima do outro eles são transparentes ele acaba você acaba gerando outras cores você pode destruir o plástico amassar você pode sobrepor você pode criar essas velaturas e vai chegando em tonalidades diferentes legal deixa eu só ler os comentários a Silvana falando que a Espanha vai proibir talheres de plástico e a Ana Karina falou que os alunos delas moram no sertão baiano cada leitura linda é muito gratificante a sua visão de mundo esse trabalho foi muito incrível mesmo quantas obras você já fez cara? dá muito trabalho durante o processo aqui um mês por obra agora eu tô aumentando a produção e tô conseguindo trazer algumas questões interessantes pras etapas mas leva quase um mês pra fazer cada obra eu devo ter no máximo umas 20 15 15 20 obras isso aí muito legal voltando agora pegando a amarração esse é o talvez o seu trabalho quase do futuro ou de hoje do presente eu queria voltar lá atrás eu acho muito bonito o processo que você teve também você é um cara que vem do ateliê você ainda está trabalhando no ateliê hoje o seu começo de carreira é no ateliê e o seu primeiro trabalho urbano que é o trabalho das como é o nome desculpa eu já esqueci a intervenção acampamento dos anjos acampamento dos anjos isso exatamente um nome bem poético ele é um tentar descrever ele aqui mas são umas barracas que você colocava do lado de fora a primeira coisa que você colocou é do lado de fora do seu ateliê não foi? sim a minha própria barraca é então isso eu acho muito bonito essa transição você vai pra rua mas assim praticamente dava a janela pra fora mesmo então a sua intervenção foi quase como você ter dado um passo pra fora e a partir dali meio que o mundo se expandiu pra vocês foi um processo muito natural porque as pinturas foram ganhando escala e eu sempre gostei de trabalhar com a tinta óleo as minhas obras as obras autorais e o óleo é uma tinta forte eu acabava pintando isso em cima aqui do prédio numa área aberta e num dado momento eu tive esse checkmate do Nelson Lerner de pegar uma barraca me apropriar dessa barraca mudar a posição que a gente está acostumado a ver que é no chão e pendurei ela na arquitetura vertical do prédio e deu nome a esse movimento de acampamento dos anjos isso foi acho que em 2000 2001 e eu entendi ali uma força muito grande não só uma questão poética muito forte presente lá naquela época mas principalmente eu que estava dentro do universo da pintura e do plano bidimensional só da tela e das tintas de repente eu enxerguei o espaço público como uma possibilidade de caminho alternativo em que eu teria mais liberdade de expressão e teria mais trânsito entre várias linguagens por causa dessa inquietação que eu tinha eu estava começando a ficar cansado de pintar eu digo sempre porque a pintura é a linguagem mais difícil das artes plásticas porque ela é muito lenta e solitária a não ser que você crie uma factory ou pinte como o Jeff Koons ou o Damien Hirst em que os assistentes pintam para ele mas no nesse processo que eu tive com essa barraca eu mandei para dois salões de arte na época essa proposta de arte efêmera ou seja eu estava propondo que o museu a instituição aceitasse uma obra que era efêmera e que seria instalada do lado externo ou seja já estava rompendo as regras de certa maneira e em vez de eu ser boicotado eles aceitaram e premiaram essa obra e isso foi um foi um passo muito importante nas decisões porque quando eu voltei para São Paulo esses prêmios eu recebi no MAC de Curitiba e no MASC em Santa Catarina quando eu voltei para São Paulo eu tomei a decisão de fazer o que era uma questão subjetiva de uma barraca no meu ateliê transformar em uma escala coletiva e eu insisti durante dois anos com as autorizações do governo e aí nasce o meu espírito empreendedor de levar a arte para o espaço público de fato assim conseguir atingir toda uma cidade e aí eu vou fazer a tentativa e com muita insistência de ocupar um hospital que estava abandonado durante uma década que era lá na Doutora Arnaldo o Hospital da Mulher hoje Instituto do Câncer então numa ponta eu tinha que ter o consentimento a autorização do poder público e na outra eu precisava de patrocínio eu precisava de recurso para viabilizar na época eram 40 barracas e todo o processo de instalação dessa obra no prédio e eu fui fui em frente o governo não queria me dar autorização num primeiro momento era um artista pintor não tinha nenhuma trajetória nenhum background atrás de mim e era um prédio abandonado chamaria atenção de um grande erro político ao longo de uma década apesar de que não era uma questão política que eu tinha ali era uma questão muito mais poética depois vem essa força política do meu trabalho vem depois com a invasão do congresso o touro bandido que está aqui olhando a cidade entre outras intervenções que eu fiz muitas subversivas ou seja sem autorização do sistema mas no caso do acampamento quando eu consigo instalar as 40 barracas e as luzes se acendem na inauguração e o prédio fica iluminado aquilo é um aquilo é um êxtase é um nirvana no sentido de que eu olhei aquela instalação e falei pronto eu consegui criar uma pintura de luz própria uma pintura que emana luz e a grande questão dessa obra para mim era acreditar ou não acreditar acredita em anjos anjo não precisa ser uma entidade pintada como os renascentistas anjos pode ser um núcleo de energia que está dentro daquela barraca se você acredita aquilo deixa de ser uma barraca e se transforma em algo maior se você não acredita aquilo é só uma barraca pendurada mas não é só uma barraca pendurada rapaz ela está pendurada tem um apesar de como você falou talvez não tenha sido a sua primeira intenção um ato político mas qualquer intervenção urbana acaba sendo um ato político é uma provocação então por mais que essa semana eu até vi um vídeo que eu achei muito legal que falava que arte não é conteúdo a arte você consegue admirar a arte sem saber de quem é a arte mas se cada camada que você descobre daquela arte então assim talvez a pessoa nunca olhou aquele prédio abandonado por questões políticas porque aquilo não foi feito mas se você consegue identificar que aquele prédio tem um histórico que aquela quando você coloca uma barraca ele joga a luz sobre uma coisa que de novo é o visível e o invisível do rio você acaba dando um significado para aquilo não é só uma barraca é isso que eu queria dizer e essa questão do ato político eu concordo com você Felipe a partir do momento que um artista decide sair do ateliê da zona de conforto decide criar uma trajetória como artista independente desconectado do do circuito comercial de galerias instituições culturais agentes e toma decisão que o Joseph Boyd diz o ser político é aquele que toma as decisões do seu próprio destino e foi isso que eu fiz lá atrás e continuo fazendo claro que a gente erra a gente se atrapalha muitas vezes mas a soma de todas essas ações acabam gerando uma trajetória um caminho alternativo gostaria que as pessoas me enxergassem lá na frente como uma possibilidade de caminho alternativo a minha frase mais simbólica a arte salva porque a arte é uma possibilidade de salvamento para mim me salvou então ela é uma possibilidade de salvamento dos sentidos da reconexão que a gente tem conosco com o nosso meio o meio ambiente quando eu digo isso também a paisagem urbana as pessoas à nossa volta Edu vamos falar de outras obras suas aqui tentar dar um apanhado geral delas antes de falar de alguma obra específica essas obras subversivas que você faz e você faz obras subversivas e outras que são apoiadas que tem patrocínio e tem autorizações eu queria que você contasse como que é porque é isso até o momento antes do acampamento dos anjos você tinha um ambiente controlado quando você vai para a rua existem mil regras inclusive regras não escritas que são regras da rua o que você pode fazer o que você não pode fazer o que é perigoso o que não é queria que você contasse um pouco como é que foi esse descobrimento das regras da cidade e como que você se adequou a elas e se você já passou alguns perrengues por andar na linha da lei no limite da lei no limite da lei o cowboy do asfalto eu penso que o artista ele tem que ter estratégias estratégias que de alguma maneira façam com que a sua obra se realize que ele consiga fazer o que ele acredita que deve ser feito e no caso das intervenções subversivas a estratégia é completamente diferente por exemplo de um projeto como os caiaques como é que eu ia botar 100 caiaques num rio em mais de 5 pontes ou as garrafas pet tem uma história curiosa que eu vou falar sobre a carruagem que eu instalei na ponta estalhada essa carruagem o trabalho que me deu para conseguir as autorizações eram muitos caciques e muitas negociações paralelas para conseguir pôr uma carruagem a 30 metros de altura no cartão postal da cidade e a pressão e a dificuldade de negociação foi tanta que eu tomei a decisão de instalar sem as autorizações ah essa eu não sabia disso não para mim ela tinha sido tudo legal com equipe foi um baita prejuízo o que que aconteceu a prefeitura chegou e apreendeu a obra levou a obra lá para um depósito junto com um carrinho de sorvete essa é a da ponte ali né da ponte estalhada é na ponte estalhada que fica aqui na marginal pinheiros depois vocês podem visitar o meu site o meu site é uma plataforma muito completa com entrevistas vídeos textos imagens onde vocês vão poder fazer uma navegação visual em todos esses trabalhos que a gente está falando aqui e conhecer outros que não vai dar tempo mas no ar vou aproveitar e fazer a propaganda se entrar no perfil do Eduardo Surur no Arte Fala do Museu tem umas entrevistinhas lá também que a gente fez entra nos dois na dúvida mas aí bom a carruagem é um é uma obra bastante emblemática porque ela ficou nesse trânsito entre o autorizado e o não autorizado mas não autorizou vamos pôr e depois que eu pus a mídia noticiou demais essa apreensão da obra e essa questão de censura de certa forma e dificuldade da burocracia que aí sim o governo autorizou eu fui lá e pus com autorização você pagou duas vezes para colocar isso é paguei duas vezes mas muitas obras são uma grande aposta o artista tem que fazer apostas senão não consegue pensa no caso da invasão no Congresso Nacional em 2011 que gerou a arte salva que hoje é uma obra de coleção e as pessoas procuram e querem ter isso como um objeto de arte mas lá na época de 2011 não estava pensando em nada disso eu queria invadir o Congresso eu queria de alguma maneira fazer uma manifestação política mas sem falar de partido era o começo do mensalão e tinha essa questão toda de corrupção e numa mesa de bar meus amigos me desafiaram duvido que você vai invadir o Congresso duvida você duvida eu vou invadir no dia seguinte eu peguei um avião e fui para Brasília e fui fazer uma pesquisa de campo aí vem todo o processo você está tipo o terrorista que vai fazer ataque é, exato não à toa é o arte ataque é o que eu falo da estratégia a perrengue você vai ter tem que tomar cuidado com a borrachada só desviar mas você foi duas vezes para Brasília você foi primeiro fazer essa essa análise de campo depois você você levou as boias daqui ou você comprou lá como é que foi? não, eu fiz exatamente eu fui duas vezes a primeira vez eu fui três vezes a primeira vez eu fui visitar Brasília e depois para conhecer o Congresso com esse olhar técnico de como que seria uma performance lá no Espelho da Água a segunda vez eu fiz um contato com o diretor acadêmico lá da UNB da Universidade Nacional de Brasília e promovi uma palestra com os alunos das artes plásticas e também do teatro da área de humanas fazendo um convite uma provocação e aí eu expliquei para eles que eu queria invadir o Congresso Nacional e que eu precisava de voluntários e que eu não garantia nada mas se eu tivesse mais de 50 voluntários eu voltaria para Brasília para fazer um workshop preparação dos objetos que era essa boia com a frase Arte Salva numerados mas principalmente ganhar musculatura para a gente para frente do Congresso bom no dia que eu cheguei em Brasília com as boias as boias eu negociei com a fábrica mandei entregar direto porque aí não tinha volta não dá para eu me arrepender comprei as boias mandei direto para Brasília agora tenho que ir tinham mais de 200 voluntários e para quem não conhece Brasília é uma cidade em que tudo é longe é uma baita estratégia política né você não consegue falar com ninguém não consegue chegar nunca no lugar no lugar que você precisa mas eu cheguei com quatro ônibus fretados 200 voluntários e a gente fez uma performance colaborativa e arremessava as boias Arte Salva e eu digo sempre para as pessoas que ainda não entendem mas por que você não pediu autorização imagina eu pedir autorização nesse caso é pedir autorização para o Congresso seria esvaziar o significado da obra seria murchar aquela boia que queria justamente propor uma renovação de olhar né da casa do povo onde os grandes interesses nacionais deveriam ser tratados com competência e no final do dia fugindo da polícia do Congresso praticamente eles estavam já quase me levando preso mas o que aconteceu hoje 2011 a gente está falando de 10 anos depois algumas obras voltaram para São Paulo foram recuperadas hoje são objetos assinados numerados certificados ou seja hoje a aposta valeu a pena o que eu foram 200 200 boias é isso? não eram 360 mas depois você acabou fazendo mais boias ou não? virou uma série a ideia do 360 era a questão da arte estar em 360 graus dessa questão da intervenção urbana realmente de você romper fronteiras e poder estar no mundo e por isso 360 foi um ato foi uma decisão simbólica mas como tinham mais de 200 voluntários as boias ficaram lá eu entreguei as boias para os participantes as que voltaram para São Paulo é que começaram a passar por um processo de institucionalização aí começou a participar de exposições em galerias em instituições culturais e assim elas foram tomando uma outra forma vamos dizer assim a partir daquela performance que eu acho que foi uma das mais importantes da minha vida porque foi uma ação histórica um artista invadiu o congresso com voluntários com performances eu falava aqui eu lembrava muito do Joseph Boyce por essa questão política de você acreditar que todo ser humano pode ser um artista todo ser humano é um artista e também do Bispo do Rosário mas por quê? porque estava tanto calor mas estava um calor em Brasília e aí eu tinha levado uma capa de chuva preocupado que as pessoas iam se molhar iam desistir de repente alguém vestiu essa capa de chuva e ela era laranja e eu lembrei de um manto sagrado eu falei podemos ir podemos ir vai dar tudo certo e não te pegaram esse dia? é? te pegaram esse dia ou não? não pegaram quer dizer queriam mas estava uma situação delicada porque tinha muita mídia e era um ato pacífico teve um cara que tirou a roupa ficou pelado lá teve algumas coisas que foi meio foge do controle mas foi aí é que é legal quando foge do controle é que é legal quando foge do controle foi muito emocionante pô demais cara eu acho muito bonita essa intervenção sua específica também esses várias camadas de significados e é uma frase tão simples mas tão profunda ao mesmo tempo a arte salva vou até fazer um gancho agora com uma parte dessas nossas conversas aqui você é o 46º já que a gente vem trocando as ideias aqui com muita gente de arquitetos artistas grafiteiros professores de arquitetura urbanistas instituto é cara só a elite fala aqui com a gente não mas peraí me explica o que é 46º 46º é a live que a gente faz você é 46º a gente tá falando em 400 não 40º não 46º 46º você não para cara eu achei você não para eu não estaria vivo aqui se fosse eu precisaria de uma bola para me salvar você é incrível é praticamente uma por semana é uma por semana é uma por semana mas é uma galera legal a gente fez uma seleção boa e você é um dos caras aí também mas enfim essa dinâmica a gente tem uma relação de amigo muito legal trocar ideia contigo falar do seu trabalho não vejo a hora de a gente trocar uma ideia de novo ao vivo falar de projetos e da vida também que já vale muito a pena mas cara nessas conversas que a gente tem feito aí nessas quase 50 semanas aí de lives tem uma frase enfim na verdade não é uma frase é um contexto de transformação através da arte o seu trabalho a salvação através da arte que eu acho que super casa com isso que a gente vem falando a gente vem falando com todos os artistas isso não é nem de agora são 11 anos já que a gente está com a arte fora do museu e com todos os artistas que a gente fala sempre tem alguma história de como o trabalho da pessoa transformou a vida de outra pessoa o seu trabalho eu tenho certeza que transformou a vida de muitas pessoas às vezes sem a pessoa perceber porque é isso as intervenções que você faz elas acabam sendo é tipo é cravado na cidade ali não dá pra você não ver é muito impactante mas tem várias histórias de pessoas que contam de como se foram impactadas pelo trabalho artístico de alguém eu queria que você contasse alguma história que você lembre de alguém que foi impactado por um trabalho seu e de que forma isso chegou até você porque é isso você deve ter várias histórias dessas sei lá eu posso dar um exemplo agora aqui da professora que está ensinando lá no sertão da Bahia esse trabalho de pintura com plástico mas tem alguma história especial que você lembra de como o seu trabalho transformou a vida de alguém realmente tem muitas histórias aqui de transformação e de surpresa pra mim você imagina aqui no projeto das garrafas pet mais de 4 mil crianças fizeram a navegação dentro do rio 4 mil crianças e eu fiz especialmente uma navegação com idosos muitos deles muitos não alguns conheceram o rio na época das regatas então eram longas histórias mas durante a sua durante a sua pergunta eu lembrei de um de uma história que é bastante interessante quando eu fiz os trampolins em 2014 pra quem não sabe eram esculturas que eram um trampolim azul e um personagem hiperrealista na ponta desse objeto e eu coloquei essas esculturas do lado de fora das pontes no meio da ponte então os carros passavam e viam esse trampolim e uma pessoa que ameaçava pular no rio Pinheiros eram 6 personagens desses 6 3 foram atacados na cidade mas antes deles serem atacados e depois retirados tivemos atacados atacados de que forma? um arrancaram a cabeça ele foi degolado mas eu achei interessantíssimo porque eu lembrei da gravura do Goia e aí eu fui lá e pintei o sangue e ele ficou até o final da exposição sem cabeça hoje está na casa de um colecionador esse trabalho outro levou um tiro a queimar roupa a bala atravessou o peito você vê arte boa é arte que não cai nem com tiro a queimar roupa a prova de bala a prova de bala aí eu fui lá e pintei o sangue escorrendo na escultura ficou lá até o final mas o que eu queria contar dessa obra que a gente poderia ficar aqui uma hora conversando houve mais de 200 ocorrências na polícia de pessoas acreditando que eram pessoas de verdade que iam pular no rio e ligavam para a polícia no meu site vocês tem que assistir esse vídeo em que eu faço a simulação dessa conversa com o 190 olha onde foi para a arte no 190 nós tivemos que orientar os atendentes de que aquilo era arte mas vocês tem que ver o resultado lá no site mas um dia eu estava aqui no ateliê e recebi um e-mail longo de uma pessoa que estava muito brava comigo muito furiosa explicando que ela estava durante a noite na marginal na pista expressa e tomou um susto o coração saiu na boca porque viu um desses personagens viu uma dessas esculturas e imediatamente ela acreditou que era uma pessoa que ia se suicidar no rio e ela então meteu o pé no freio e fez uma derrapagem com o carro e parou o carro no acostamento e desceu desesperadamente do carro e começou a parar os caminhoneiros e ela queria parar os caminhoneiros alguém que pudesse ajudá-la a salvar esse cara que estava lá em cima da ponte e ela descreveu de uma maneira muito 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 detalhista o sentimento que tomou conta dela durante esse pânico e que ela quando descobriu que era uma escultura ela queria me matar queria me xingar queria me pegar pelo pescoço queria me processar ela queria tudo que fosse possível em relação àquele pânico mas depois que a poeira baixou ela disse que aquilo mudou definitivamente a vida dela porque ela ela tomou decisões que ela tinha esquecido ela tomou decisões que mudaram a vida dela a partir daquela experiência que ela teve na Marginal Pinheiros a carta esse meio foi tão profundo para mim tão importante que eu coloquei na minha exposição que se chamava trampolim as pessoas eu pedi autorização para ela ela permitiu e elas podiam ler esse meio em que no final ela agradecia a experiência que ela teve com a obra cara se isso não é uma intervenção urbana eu não sei o que é porque ela inclusive ela parou o trânsito nessa intervenção sua muito legal essa história Edu demais cara Edu a gente chegou numa hora de conversa aqui a gente pode ficar horas e horas falando mas também não vou tomar muito do seu tempo mas vou deixar essa palavra final aí caso você queira fazer falar alguma coisa dos seus trabalhos dos trabalhos de plástico aí se tem alguma novidade para contar que você pode contar claro e agradecer novamente cara mas a última palavra é sua obrigado Felipe bom eu estou sentindo um cheiro de coisa boa no ar de fato depois dessa desse período difícil que todos nós estamos passando com a pandemia com isolamento com enfim eu não preciso descrever essa situação inédita que o que o planeta está vivendo e nós aqui no Brasil com essa péssima gestão pública mas ainda mas a vacina está chegando e eu estou sentindo que esse segundo semestre é promissor eu tenho sim algumas exposições muito importantes acho que sabe quando você abre aquela rolha do champanhe assim eu não vejo a hora de tudo acontecer de novo de eu ficar exausto de trabalhar e eu gostaria que vocês estivessem atentos a esses acontecimentos porque realmente são trabalhos em que eles vêm sendo maturados e ganhando musculatura ao longo desse período de pandemia e eu acredito realmente que eles vão acontecer até o final do ano então teremos teremos boas exposições agradeço muito o seu convite aos participantes e não se esqueçam a arte salva valeu demais Edu obrigadão deixa a gente por dentro do que estiver acontecendo seguimos fora do Instagram conversando de outras coisas e eu só pensei numa coisa agora dessa mulher que viu as pessoas o trampolim se ela olhasse um pouco para cima ela ia ver um touro tentando pular de um prédio que ia ser muito pior que é o touro bandido eu sempre vejo eu sempre vejo ele está observando a cidade bom sejam bem-vindos o ateliê está de portas abertas de novo é só a gente agendar um horário para ver os trabalhos mas o touro está aqui está aqui observando a cidade o touro ele é o defensor da arte muito bem Edu valeu cara demais ótimo papo brigadão mesmo a gente vai se falando amigo abraço tchau tchau abraço